Eu decidi dar pra vocês uma... uma palhinha Beleza Pega... Pega... É bom... É bom defendant...氏 Eu sou rica Eu vou rica Rica Eu vou rica Viga 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 Pega Pega, como um vírus Pega, empresa pega Moçó Pega, como um vírus Pega, eu vou rir Pega, eu vou rir Pega, pega Pega, eu vou rir 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 Obrigado.